Música 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 É que vai ficar muito fio aqui assim Hum? Fez As gotas As gotas As gotas As gotas As gotas As aboutas As gotas Caris Vou lavar o pé, né? Eu vou filmar, depois a gente mostra como é que foi. Eu vou lembrar a forma, eu volto. Eu vou ficar de novo. Nossa.